Nesse vídeo, nós vamos ver que quando um assunto, um sistema religioso, ele repercute muito, aí o bispo ou aquele que foi falado é obrigado a vir e se retratar. Sérgio Correia tenta se retratar no caso das noivas gordinhas. Será? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Tudo Pela Verdade. Eu me chamo Marcelo Roque e eu sou um ex-pastor do sistema religioso, estive dentro dele por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor. Se você tem acompanhado aqui, eu convido você, até mesmo você que está chegando agora, a estar assistindo o último vídeo, a reunião com Edir Macedo, para você ver aí a presepada, as mentiradas e também como esses caras são cara de pau. Há um óleo de peroba nessa cara. Se você gostar do assunto, clique no vídeo. Se você gostar, dê um like e se inscreva no canal. E você que já é ativo aqui no canal, verifique a sua inscrição para ver se ela está ainda ativa e você possa receber as notificações do canal. Bom, então vamos ao relato aqui que foi me enviado. Segundo o relato, Sérgio Corrêa, o bispão aquele, o bispo do terror. Quem lembra o bispo do terror? E o homem para meter terror nos obrigos não paga imposto não. O bicho é brabo, o bicho é brabo, o homem é cruel. Mas vamos lá. Vocês lembram? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Vocês lembram que o bispo, Sérgio Corrêa e também a sua esposa, eles lá na Bahia, eles mandaram embora um pastor ou acabaram com o noivado do pastor, se não me engano. O que foi isso? Acabaram com o noivado do pastor e simplesmente porque a noiva era gordinha. Pediram para ela emagrecer. Olha só. Ela tinha 70 quilos. Queria que ela fosse para perder esse 20. 20 também era, mas não conseguia chegar a 50. Pelo biotipo, imagina 20. Mas vamos lá. Agora ele veio lá para os obreiros, para os pastores e tal, aquela coisa toda e está se retratando. Mas vamos ver. Olá, Marcelo. Boa noite. Eu recebi informações da Bahia que o bispo Sérgio Corrêa tem tentado se retratar com os solteiros, falando que ele quer abençoar. que casou muitos. Ele liberou o casamento de 40 casais e no meio de 2 mil solteiros. Isso não é nada. Ele tem tentado se justificar sobre o caso de ter mandado terminar o noivado do pastor que estava noivo há sete anos. Ele diz que mandou terminar porque viu falta de caráter na menina. Olha só, gente. Olha só. Viu falta de caráter na menina. Mas não adianta ele chegar na aula e falar isso, mas na prática ele agir diferente. Cadê aquele? Ou cadê que ele liberou o casamento de alguns pastores e que a sua noiva era gordinha? Quer dizer, a é? Você estava falando que não é, que a moça era mau caráter, tinha problema no caráter. Então cadê os pastores que você libera com a noiva gordinha? Cadê? Hum? Onde é que está? A pergunta é essa. Muito pelo contrário. Ele não está autorizando as noivas que são gordinhas a fazerem a novena. A novena é o último processo para ele liberar o casamento. Te falo que a menina só pode fazer a novena quando chegar ao peso ideal que eles acham. Eles são médicos agora, eles decidem a vida das pessoas. Eu sempre vou dizer aqui, gente, o sistema religioso é implacável. E eles querem meninas bonitas para estarem lá na frente, para fazerem a mídia, a propaganda da Universal. pessoal, né? É isso. Vamos ver no que parei aqui. Fala pessoal, só interrompendo o vídeo para te dar aquele recadinho de sempre. Eu quero que se você ainda não viu os links aqui embaixo, tem três links, está funcionando para mim, gente. Está me ajudando bastante, pode te ajudar também. Você que quer estar adquirindo robôs para estar investindo no mercado financeiro, então você clique no terceiro link, assista os vídeos, pessoal, assista para você entender, assista os vídeos que você vai entender. Eu tenho certeza que assim como está dando resultado para mim, vai dar resultado para você. Continuamos com o vídeo. Quantos pastores que estão nessa situação e já não aguentam mais? Conversei com um essa semana que tem 27 anos. A sua noiva já perdeu 15 quilos. Mesmo assim, a secretária do bispo falou que não, ela não pode fazer a novena. Agora me diz uma coisa, se o pastor sai da obra e casa com uma menina, ou eles se prostituem. São chamados de tudo. Tudo que há de pior na Terra. Nesta última quinta-feira, ele falou que Deus não faz acepção de pessoas. Que não importa se é gorda ou magra. Mas, ele fala uma coisa e vive outra. Deixa eu fechar o volume aqui, pessoal. Não vai começar a chegar a mensagem aqui. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. E ele falou certo. Acho que ele está correto. Ele sabe que ele está certo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, segundo eles, eles são as pessoas que cobram pedágio antes de chegar até Deus. Então, eles, a lei deles é essa. Deus não faz acepção, mas eles fazem. Eles peneram o trigo, né? Não importa se é gorda ou se é magra, mas, na prática, ele vive outra coisa. Porque os pastores que têm suas noivas, que são gordinhas, veem os pastores mais novinhos, com menos tempo de namoro, casando, e ele sendo jogado de canto. Ele não valoriza os solteiros, que estão há tanto tempo servindo no altar. Na realidade, não tem mais serventia. Muitos entram garotinhos e hoje, com quase 30 anos, têm visto o pouco caso que a liderança tem feito com eles. O bispo Sérgio não arreda o pé. Sua casa, as magras. É. Esse caso é sobre o caso, ele está me explicando aqui embaixo, é o caso sobre o caso do pastor, né? Que estava noivo e repercutiu muito. E eles decidiram colocar na justiça. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E aqui ele manda uma foto, ele diz assim, todas as meninas da Bahia que estão na novena para casar, nota-se que elas, que entre elas não tem nenhuma, nenhuma gordinha. E, e é real. Tá aqui, ó. Tá aqui. As meninas, todas magrinhas, todas ali, com o corpinho certinho. Por quê? Porque o doutor, né, médico especialista, doutor Sérgio Correia e a sua esposa, diz o quê? Hã? Que a menina, se ela tem um peso, e segundo o biotipo dela, não é o biotipo que ele acha que tem que ser, tem que emagrecer. O que você pensa disso? O que você acha disso? Ah, o Sérgio Correia é o homem de Deus, ele está certo. Comente o que você acha. Comente o que você pensa. Fale aí o que você pensa a respeito deste assunto. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu like. Se você gostar dos conteúdos que a gente coloca aqui, das denúncias, então compartilhe também os nossos vídeos. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.